Hoje eu não acordei muito bem, bom dia a f*** nenhuma, peguei esse beat aqui. É hoje, começo da jornada da Eurocopa, a estreia das seleções na fase de grupos. Fala galera, clima bom, céu aberto, o cenário é perfeito para um grande jogo de futebol, vamos nessa a partir de agora. Eu, Gustavo Villani, tenho o comentarista Caio Ribeiro aqui ao meu lado na cabine. É a Euro 2024 dando a largada, partida de estreia da seleção. Fiz, gol! No começo do jogo! Que pancada, como ele pegou bem nessa bola, golaço, sem chance para o goleiro. Recomeça a Hungria, perdendo o jogo. Arbitragem em cima do lance, deu, falta! Havertz. Havertz. Engatilhou para fazer! Muziala! Salvo o goleiro, pertinho, pertinho, Caio! Finalização a queima-roupa, que defesaça, Villani! Bate no travessão! Era a chance de ampliar a vantagem, Guga. É agora, Samé! Tarnelo o goleiro para defender. Gross, bate, dá na área. Alivia a defesa como dá. Jogo parado, falta para a Alemanha. Foi buscar o goleiro, agarra com segurança, sem rebote. Passe errado. É arremesso. Kimmich. Conduz a bola para o ataque. Para mandar para o gol! 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 Já são dois na conta. Quem é que para, para, não para, nunca! Olha aí de novo, no replay. O gol já estava maduro. O ataque estava infernizando a defesa adversária. Era muita pressão. E Esportes informa. 2 a 0 no placar. 2 a 0. Se antecipa. Intercepta o passe. Sané. Uziala. A Alemanha pode atacar pela beira do campo. Tem espaço. Chegou para fazer. Para fora! Que perigo! Que chute foi esse! Wirtz. Avança a Alemanha. Parte para frente. Vem para o ataque. Cruzamento na primeira trave. Joga a sério. Tira dali. Muziala com ela. Arrisca para o gol. Defendeu o goleiro. Incrível! Cross. Escanteia o batido. Toca a mão. De cabeça. É só tiro de meta. Desce daí, garotão. Ele vacilou. Perdeu a posse da bola. Avança com opção por ali. Escanteia o marcado. Vem na cobrança. Escanteia o cobrado. Atenção! Dividindo o campo inimigo e retoma. Olha só! Não saiu. Está em jogo. A jogada é boa. Sai pela linha lateral. Houve desvio. É arremesso. É para voltar para o jogo. Defendeu. Estava esperto. Gundogan. Muziala. Atenção! Tem chance de contra-ataque. Perde a bola. O contra-ataque era bom. Falta. Aqui pareceu lanche para cartão. Quero ver a opinião do árbitro. Bola. Bola. Vacilo da Hungria. Bola perdida. Vira. Faz a inversão de jogo. Boa visão. Dá o passe. Olha o gol. Perde uma boa chance. Era para guardar mais um. Se fizesse, seria para fechar o hat-trick. Está com moral. Toma a bola no campo de defesa. A Hungria tem arremesso. Perdem a bola. Recebe Havertz. Olha a soma. Bateu. Defesaça. Escanteio cobrado. Atenção. Passe. Vai para fora na tentativa do cabeceio, Caio. E acabou saindo por detalhe. Vilani, belo cabeceio. Caio, obiadei nessa aí. Abertz. Havertz. Vir, que jante! Gol! Barba, cabelo e bigode na conta dele. Hat-trick é dele. Olha no replay, ele bagunçou a marcação adversária. E aí escolheu a força e se deu bem. Pegou muito bem na bola e guardou. Gol de quem não se intimida quando tá cara a cara. Leng. Bem, bem no lance, na moral ele corta. Já avança pro campo inimigo. Faz a defesa, tem sobra. Rudiger. Wirtz pega nela. Dividida limpa. Entrega a posse de bola de novo. E a arbitragem confirma. Mais dois minutos pra serem jogados. Atenção pra fazer. Tá aí, apito final da primeira etapa. Intervalo de jogo daqui a pouquinho. Tem mais bola rolando. Que partidaça, Oca. A partir de agora, começa o segundo tempo pra você. Vamos ver se o jogo fica um pouco mais disputado. Até agora, foi jogo de um time só. Chega no Muziala. A chance. A queimar roupa. Defendeu o goleiro Caio. Foi um gigante no lance. Fez um milagre pra garantir o placar. Atenção, escanteio na área. Gol! Um, dois, três, quatro. Isso sim é uma goleada. Tá aí o replay. Boa cobrança de escanteio pra área. O companheiro tava ligado no lance. E testou firme pro fundo do gol. E o placar só aumenta. Que isso! Tá 4 a 0. Muziala recebe. É pra fazer Muziala. Pega o goleiro. Pou, uma defesa. Pega na defesa. Vilani, o time conseguiu construir uma grande vantagem no placar. E os números do jogo explicam como. O ataque tá bem demais. Indo pra cima. E a zaga adversária parece perdida. Entrada feia do carrinho. O árbitro viu. Deu a falta. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Virtz. Boa bola. Pode vir perigo. Que bomba foi essa! Ela passa pra fora. De pertinho. Podia colocar ou não. Caioba. Deveria. Não precisava de toda essa força dali. Recuperam a posse. Atenção, vale o gol. Goleada. Galvão diria. Virou o passeio. Massacre. Que finalização excepcional. No replay a gente nota como ele bateu bem na bola. Botou muita força nesse arremate. Sem chance de defesa. Vamos lá. 5 a 0 no placar. Que pancada. Kimmich. Miller. Tem espaço para jogar. Quem sabe o contra-ataque. Deu bem. Se posicionou e cortou a bola. Lang. Schaffer. Atenção. Bateu. Isola no alto. Tira o perigo. Consegue cortar o passe. Trilou o apito. A Alemanha tem falta. Movimentação no banco de reserva. Substituição. Gross. Corta o passe. Corta o passe. Retoma a posse. Segue no ataque. Sané bateu nas mãos do goleiro. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20 pelo menos. Para a bola rolar. Tira a bola. E sem falta. O que for a bola. Nagi. Recebe Chilutterback. Tomas Miller. Kimmich. Sane com a bola Manda na segunda Bateu na trave Bola com Gross Passe errado da Alemanha Robert Andridge Bola perdida Cruzou mal A bola fica de graça no meio do caminho Para na defesa Robert Andridge A Alemanha pode atacar pela beira do campo Tem espaço Thomas Müller tem espaço para o chute No puro tempo de reação Que defesa é essa, Caio? E de muito perto Que milagre fez o goleiro agora, Vilani? Escanteio, está na área Para fora Valeu a tentativa de cabeça Foi alta demais Passou longe Chegamos a 40 do segundo tempo Faltam 5 minutos de tempo regulamentar O passe da Alemanha não é bom Interceptado Havertz De novo O terceiro no jogo Vamos rever o gol do hat-trick Está passando por cima da defesa adversária Está jogando muito Bela jogada Olha a Hungria perdendo a bola E por aqui teremos mais dois minutos de acréscimo E ele perdeu a bola de novo Zané atravessa a marcação Gol! Mais um Para a festa Que placar é esse? Parece brincadeira de criança Nesse gol ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa E mesmo com marca... Está aí! Fim de papo por aqui Missão cumprida a Alemanha Veio e fez o que se esperava dela Vence o jogo Muito boa atuação do meio para frente Vilani O time conseguiu criar Tchau!